E é isso aí galerinha, forró parte 3, vamos ver, vamos ver qual é a base que vem Eita, essa dó é Todas as bases, tom baixinho, ótimo pra vocês cantar Leve pro show, pra sua cidade Tomzinho baixinho Sem você do meu lado, sei que não é de senhor Sem prova teu corpo é um desertinho E eu estou sendo sincero Não sei a letra, mas vamos tapear Estou apaixonado Na soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam fingendo assim Às vezes me pergunto por quê Quando você volte sensata Eu vou cair mais uma vez Deixe os olhos, veja em tua boca Eu vou cair em teus lábios, peço pra não vir Coração partido Lábios divididos Eu te amo Eu não quero dividir teus lábios E disso que faço Pra ter você só pra mim Leve esse show pra você, pra sua cidade Você que canta baixo Tá aqui Música de forrós As bases Tomzinho baixinho Que você brinca até em casa Lábios divididos Segunda música Vai garotinho Olha o swing Se quiser também acompanhar os arranjadores Pode acompanhar que deixei timblers baixo Pensei em contar Os timblers é bem baixinho de acompanhamento Mas bem preenchido na sonfona, né? E o baixo bem na cara Uma cara de romance Com as guitarras bem divididas LR As harmonia Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra chamar seu coração Eu sei Já não há mais razão pra solidão Acho que é isso Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Olha o tom Então casse-se comigo numa noite no ar Ou na manhã de um domingo Amiga, má Diga sim pra mim Tranquilidade Você bem Costurado, né? E como que eu adimel E diga sim pra mim Tomei rouco Não dá pra fazer um falsete Mas dá também Tá no tom baixo Mas... Não meto sempre Ser o seu abrigo Na dor O sentimento é dividido Eu te juro Sempre é o nosso encontro Você dá sentimento à música Com o tom baixo E passa embora que dá certo Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza De uma vida Ao meu amor Tá aí o tomzinho baixo Pra vocês que querem adquirir Essas bases Entre em contrato aqui com o Rodriguinho Vamos mais uma Qual a próxima A próxima Que é só demonstração, hein, gente? Não tô cantando as músicas Que nem as letras eu sei Dá uma tapeadazinha Deixei tudo original da música Certo que é no tom baixo Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter você Aí deixei bem banda Me instilou Me volta Bem em trás Para minha paz Você é esse amor Você brinca Você brinca Com a música E o cara pensa Que você tá cantando No original É o que eu digo Que dá a música Teu sentimento Você canta De uma forma linda Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter você Volta Vem em trás Traz a minha paz Esse amor Que me faz viver Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo E te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou E também Eu juro sem você Sou fruta Só É só Fique até no baixinho Cáscou Imagina isso no paredão Isso aí gente Bloco 3 Forró De duas e duas músicas Assiste lá Show Eu já tô Tchau Tchau Tchau